12 horas e 20 minutos, chegou a hora da ronda policial, é isso mesmo? Chegou a hora? Solta a vinheta então que a ronda policial do agora começou. Pelo menos três pessoas foram presas e suspeitas de tráfico de drogas na noite de ontem durante uma operação do departamento de repressão ao crime organizado que resultou ainda na apreensão de pelo menos de aproximadamente 300 quilos de drogas. O material estava em uma casa na zona centro-sul da cidade. Quem conta os detalhes para a gente na tela é o Juscelio Paiva. Juscelio. Olha só, Márcia, o ano começou com prejuízo para os narcotraficantes. Tudo isso aqui, mais de 300 quilos de maconha do tipo skank e também tem a famosa droga sintética, êxtase e LSD. Tudo isso foi apreendido ontem depois de uma ação da polícia civil. Agora, olha só, quatro pessoas foram presas e entre elas, o líder dessa organização criminosa era um policial militar. Esse policial que aparece nas imagens, que inclusive ele já foi candidato a vereador aqui de Manaus, trata-se do Robson Almeida Siqueira, de 33 anos, ele que é conhecido como Robinho. Além dele, a polícia civil apresentou hoje de manhã também esses outros três rapazes, que foram identificados como Bruno Albuquerque da Costa, conhecido como Pitilico, e Alan Kennedy de Souza, que também tinha envolvimento, além do Jamerson Alves de Souza. Mas quem vai detalhar como é que foi essa ação, que terminou na grande apreensão, a primeira da polícia civil no ano e também na prisão dos quatro envolvidos, é o delegado Guilherme Torres, do DRCO, que é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Civil. Delegado, ano passado, apreensões consideradas recordes da polícia, e o ano começando agora com essa grande apreensão e quatro pessoas presas. Exatamente, é um trabalho integrado, tivemos apoio do DIP de Iranduba, da CEAIA, com a sua estrutura. Então, nós tivemos a informação de que havia uma lancha do motor 225 com muita droga e armamento pesado. Essa organização, a gente já estava despertando o nosso interesse, em razão de que eles participavam de festas luxuosas, em iades, eles andavam com carros de luxo e não condiziam com o padrão de vida que eles deveriam ter pela condição financeira. Então, já víamos investigando, há dois, três dias recebemos essa informação, fomos até o local e conseguimos efetuar a prisão. Naquele momento, foi encontrada uma certa quantidade de droga de posse do Alain, e com o policial militar, estava um veículo que foi constatado, que esse veículo é roubado de São Paulo e já estava aqui clonado. Então, trouxemos para Manaus, fizemos a diligência, encontramos em uma mansão, uma casa grande, luxuosa também, na Morada do Sol, essa grande quantidade de entorpecentes que era utilizada, essa residência utilizada, somente para estocar esse material. Infelizmente, o Robson é o líder dessa organização criminosa, todos os indícios apontam para que ele seja todo o mentor dessa situação toda. Agora, só pedir para o Gato Júnior mostrar aqui, no carro que o policial estava, é um carro roubado, estava, inclusive, com a placa adulterada, todo esse dinheiro aqui, 10 mil reais, estavam dentro do veículo, além também dessa droga aqui, a famosa droga sintética, que é uma droga mais cara no mercado. Eu queria pedir para o delegado Guilherme Torres explicar direitinho que tipo de droga é essa, delegado, que estava no carro do policial. Essa aqui não estava no carro, estava lá na residência. Essa droga tinha vários papéis iguais a esse aqui, alguns não impressos, eles imprimiam, utilizavam esse equipamento depois para fazer o serrilhamento com régua, cortar, e aqui era pingado o LSD. A pessoa destaca e coloca embaixo da língua, e é quando dá o efeito entorpecente. Foi encontrado também nessa residência, balança de precisão, material de embalagem, e uma estufa para tirar a umidade da droga, para que ela fique com mais qualidade. E os quatro, enfim, eles serão, como é que fica a situação deles? Serão já encaminhados para o presídio? O policial deve ficar no comando da Polícia Militar? Como é que fica a situação? O policial, por questões legais, ele vai ficar lá no comando da Polícia Militar, eles têm uma cela, os demais vão ser encaminhados ao presídio, e vão ficar à disposição da Justiça, os advogados já acompanharam ontem o procedimento, e vão fazer os pedidos que acharem necessários para a Justiça. Muito obrigado ao delegado Guilherme Torres. Então, Márcia, ultrapassou aí, já na primeira apreensão do ano, mais de 300 quilos de drogas, e é uma situação que a polícia vai continuar investigando para chegar até outros suspeitos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiba. Que queda o do Robson Siqueira, que queda. Policial militar, um homem que tinha uma carreira aí, inclusive tentou a política em 2016, foi candidato a vereador, estudante de medicina. Vejam vocês, quanto esse homem não ia ganhar formado, ele formado médico, ele ia ganhar pelo menos uns 20 mil, 25 mil aí, eles cooperavam, entrava numa cooperativa dessa que faz serviço para o Estado aí, ia ganhar dinheiro, ia ficar bem, trabalhando honestamente. É por isso que se questiona aqui, o que é a índole da pessoa, né? Por que não teve paciência, trabalhou honestamente, continuou vivendo honestamente? Foi preso como traficante. Olha só que situação, olha só que situação. Ele tinha um poder na mão, que era o poder de salvar vidas, de salvar pessoas, e ele escolheu usar esse poder para destruir, destruir famílias, destruir jovens, destruir pais, porque os pais se destroem psicologicamente com filhos usuários de drogas. Agora vai todo mundo responder processo por tráfico de drogas. É pra acabar, né? Olha aí, ó, Robinho. Presta atenção. E olha, não acaba por aí não, viu? O Exército apreendeu mais de 750 quilos de maconha, quase uma tonelada, nos primeiros dias de 2018, durante uma operação no Rio Japurá. Dois colombianos foram presos na primeira grande apreensão de 2018, que foi ontem. É o Juscelio também que vai trazer essas informações pra gente aqui na tela, Juscelio. Foi isso mesmo, foi a primeira grande apreensão do ano de 2018, e já no primeiro dia do ano. Só que desta vez, feita pelos militares do Exército Brasileiro, durante uma operação, a Operação Ágata. Eles abordaram uma embarcação na comunidade de Vila do Bittencourt, já no município de Japurá, no interior do Amazonas, onde foram encontrados 750 quilos de maconha do tipo skank. Durante a ação, dois colombianos que não tiveram os nomes divulgados, eles foram presos e também foram apreendidos ainda cerca de 100 gramas de cocaína e 90 litros de gasolina. E olha só, essa rota do Rio Japurá é apontada pela polícia como uma das principais rotas usadas pelos narcotraficantes para escoar a droga que chega até a capital. Os dois colombianos foram trazidos para Manaus e levados até a sede da superintendência da Polícia Federal, aqui na capital, onde foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. O jovem de 21 anos morreu depois de ter sido agredido por cinco homens encapuzados no Braga Mendes, zona norte da capital. E segundo a polícia, o jovem foi confundido com o alvo dos suspeitos. Quem também traz os detalhes para a gente é o Juscelio Paiva. Juscelio. Era bem aqui nessa esquina, entre a rua Sucuri com a Domônia, que o quarto alvo da Silva estava com um grupo de amigos, quando ele foi levado por cinco homens encapuzados que estavam em um carro preto, segundo a polícia. Isso por volta das quatro horas da tarde de ontem. A vítima foi agredida e por volta das sete horas da noite, ele foi trazido pelos suspeitos e, segundo informações da polícia e de moradores aqui da área do Braga Mendes, na zona leste de Manaus, ele foi jogado bem aqui neste lugar. Ainda há, inclusive, aqui neste ponto, as marcas de sangue. Só que a polícia afirma que o Pablo foi jogado aqui ainda com vida porque ele foi confundido. Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a intenção do suspeito era levar outro homem, identificado apenas como Fábio, mas acabaram levando o Pablo. O Pablo, ele caiu aqui com vida. Ele ainda chegou a ser levado até o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste de Manaus, mas não resistiu. Os investigadores da Delegacia de Homicídios abriram um inquérito para apurar o caso, mas ainda não tem pistas sobre os assassinos. E eles informaram apenas que o Pablo, ele era usuário de drogas aqui na área e já tinha uma passagem no ano de 2016 pelo crime de tráfico de drogas. Nós não localizamos aqui no local, segundo informações dos moradores, a família do Pablo mora na Rua da Paz, mas eles não foram localizados para falar sobre a situação. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Coitados, nem tem o que falar, só tem que agora esperar passar essa dor, né? Diminuir essa dor. 12h30, rapidamente, coloque a foto do Dino Cachorro aqui na tela. Esse é o Dino Cachorro! É o Dino, filho da Nívia. Filho da Nívia Salgado e netinho da Isabel, da dona Isabel, que é a mãe da Nívia. Gente, tem o Dino Pai também, mas a patroa não deixou eu mostrar a foto do Dino Pai, tá? Eu queria terminar com essa imagem, não, né? Com a imagem da droga. Termina com essa imagem o programa Nívia. Um beijo, peixinho, coração. Dona Isabel, beijo, peixinho também. Dino, você é lindo, Dino Cachorro. Eu queria saber cadê a foto do Dino Pai. Beijo, gente, até amanhã. Tchau! Tchau!